Ai meu Deus do céu, eu não consigo achar o caminho de volta Eu tô perdendo nessa floresta, e agora o que eu faço? Acho que já se passaram dias, semanas, ai meu Deus do céu Miki Miki, para de exagerar, gatos, se passaram umas 3 horas, mas Eu sei que parece uma eternidade, mas vamos confiar que nós vamos encontrar o caminho de volta Ai meu Deus, Dash, mas isso aqui tá me dando muito medo, daqui a pouco vai anoitecer E se aparecer um bicho aqui no meio do mato? E se tiver uma cobra aqui? Ai Rainbow, e agora a gente tem que achar o caminho do estúdio de volta, nós temos que gravar vídeos Ai meu Deus do céu Calma Big Miki, calma, ai que pena que não pega senão no meu celular Ai Rainbow, Dash, o jeito é aceitar que nós estamos perdidos Rainbow, Rainbow, olha ali Ai meu Deus Big Miki, o que que foi? Aquilo é o que eu tô pensando Ai meu Deus, é um trailer de acampamento de verdade, vamos lá Rainbow, deixe Cautela Big Miki, calma gato Meu Deus do céu, que incrível, será que tem alguém aqui? Hum, parece que não, Rainbow, vem cá, podemos passar na noite aqui Ai meu Deus, um milagre, ai pelo menos não vou ter que dormir no meio do mato Ai Big Miki, eu acho melhor não viu, isso aqui não ia tá assim no meio do nada Ai relaxa, não tem ninguém aí Rainbow, vamos pegar pra gente, pra gente dormir Eu nem acredito que conseguiu você encontrar um lugar, ai isso pode ser um sinal Ai então tá bom né, se você tá dizendo, vamos lá se não, nós vamos passar frio a noite Então bora Big Miki Meu Deus, eu estou apaixonado nesse trailer Ai ele é maior que a minha casa, mano do céu Olha isso, essa sala de estar com televisão Com 78 polegadas E olha essa piscina, dá pra abrir ela ali do outro lado E essa cozinha aqui gente, a geladeira é maior que a da minha própria casa, Rainbow Dash Pois é Big Miki, até que foi uma boa ideia a gente vir aqui, hein, sem ninguém assim, arrumadinho Nossa, eu tô até querendo morar aqui Eu também acredito Ai agora eu vou ser um morador da floresta aqui no meu novo trailer de acampamento E ai Big Miki, nós podemos fazer vários desafios aqui Ei De onde veio isso, Rainbow Dash? Quem são vocês? Ai meu Deus do céu, é um monstro Ei, 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 quem são vocês? E o que estão fazendo aqui no meu trailer de acampamento? Socorro, bandidos, alguém me ajuda Saem daqui, saem daqui agora Ah, ou senão eu vou ligar pra polícia Ah, mas moça, é que a gente achou que tava vazio e, ah Saem daqui já, saem daqui agora Ai meu Deus, vamos embora Big Miki Ai, a casa caiu 20 minutos depois Ai, não acredito que nós perdemos o único lugar que nós achamos pra dormir Ai, tava bom demais pra ser verdade, ai não Ai, ia ser incrível se a gente dormisse em um trailer de acampamento de verdade É, né, mas fazer o que? Agora a gente tem que achar uma caverninha, né Big Miki? Ai, Rainbow, nem caverna tá tendo aqui não, viu? O jeito vai ser passar a noite com as onças e com os tigres É, bem, pelo menos eles parecem ser amigáveis, né, senhorita onça e seu tigrinho Ai, muito amigáveis Eu adoro essa energia de acampamento, né, dona onça? Ai! Ai! Tchau, tchau!